Nós somos aqui o Incompanhia de Teatro e há quatro anos que a gente faz um trabalho artístico cujo tema são as diversas formas de violência contra as mulheres e hoje o nosso recado para todas as bravas mulheres desse Brasil é o seguinte solta aí a música aqui, pô! A mulher sabe o que ela quer de verdade, quer respeito, quer direito e igualdade quer dignidade, andar na rua à vontade A mulher não é menos que um homem porque não tem pau Tem que ganhar igual, tem que ter chance igual Apanhar não pode ser normal Eu vou ter que explicar, vai! Mulher também é gente, tem que respeitar Eu vou ter que explicar Vai sim! A mulher não é gata nem é puta A mulher é uma pessoa e tá na luta Tomar porrada não é normal Tá na hora de cair na real Só um tapinha já dói pra cacete, porra! A mulher não foi feita, ela se faz A mulher não foi feita, ela se faz A mulher não foi feita pra publicidade Pra vender cerveja, carre muito mais Não foi feita para o homem como um brinquedo Sabe que ela é gente, sabe que é capaz Não precisa ter medo Não! Não precisa ter medo Não! A mulher se faz independente, se ela é consciente Mas tem que lutar pra conquistar o seu lugar Nada cai do céu, nada cai do céu Só a chuva Eu não sou boneca, eu não sou de ninguém As mulheres são humanas, os homens também Eu não sou sua boneca, eu não sou de ninguém As mulheres são da terra, os homens também Chama aí! Eu vou chamar agora! Eu vou chamar Clara Zetk Alexandra Kolontai Simone de Boboá Simone de Boboá Simone de Boboá Presente! Rosa Luxemburgo Elizabeth Teixeira Lívia Brasileira Rosi Nogueira Eu vou chamar A mulher é guerreira, não pode parar A nossa luta é justa, a gente tem que lutar A mulher é guerreira, não pode parar A nossa luta é justa, a gente tem que lutar Eu vou chamar Eu vou chamar Margarida Marias Margaridas Vão achar Marcha Mundial, não pode parar União de Mulheres, não pode parar Sempre Viva Feminista, não pode parar Hip Hop Mulher, não pode parar Força Sindical, não pode parar Católicas pelo Direito, não pode parar MST Mulheres, não pode parar Lívia das Lésbicas, não pode parar Inter Sindical, não pode parar Mulheres do PSOL, não podem parar Os Arca Feminista Os Arca Feminista Feminista não é xingamento É o dicionário do Plim Plim que você tá lendo Nenhuma Morta Mais Sem Barro Ruares em todo lugar Nenhuma Morta Mais Sem Barro Ruares em todo lugar Tá faltando mais gente, tá faltando muita gente Tá faltando Eu vou chamar 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 Dandara Elemirata Tereza do Quariterê E de Quiricola Potira dos Cariris Tereza do Quariterê Potira dos Cariris Elice Lara Tiel e Queen Eleni Guariba Luiz e Michel Laura Simbalista Eleni Guariba Tantas insepultas Tantas insepultas Ousadas demais Foram silenciadas E quando a gente não estiver mais aqui Ocupando essa praça Todos e todas Falarão por nós Para que não se esqueça 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 Do Pinheirinho Eu digo mulher O que vocês dizem luta Mulher Luta Mulher Luta Mulher Luta Para que não se esqueça Viva o dia 8 de março O dia de luta Das mulheres Isso aí Somos todos Pinheirinho Somos todas mulheres Batalhadoras Somos todas mulheres Em luta Todo mundo aqui Está convidado Para assistir o trabalho Da gente Se chama carne Esse trabalho Fala sobre a violência Contra as mulheres É um trabalho de teatro Estamos no Sesc Santo Amaro Chegou lá Dizem que é do movimento De mulheres Tem ingresso garantido Gratuito Porque tudo é nosso É tudo nosso Ae Que companhia de teatro Não pode parar Não pode parar Não pode parar Não pode parar